O passeio pelo campus é uma viagem no tempo para o Oudair. Olhar para os blocos de sala de aula é revisitar não apenas a trajetória da UTF-PR de Pato Branco, mas a própria história do professor. Vendo toda essa história, que a gente faz uma reflexão agora, completando 30 anos, a gente se sente orgulhoso pelo que ajudou a construir aqui. Não só na condição da estrutura física aqui do campus, mas a condição de professores e principalmente da condição dos cursos. As lembranças vivas são de quem conhece a rotina acadêmica como ninguém. O Oudair leciona na graduação em Ciências Contábeis desde a fundação do curso. Comecei muito jovem aqui, estava no início de carreira, estava com 23 anos, então já tinha trabalhado desde que na nossa época começava a trabalhar um pouco mais cedo, já tinha uma certa experiência, mas foi a grande alavancagem aqui da minha carreira. Eu acabei me formando já na sequência, fazendo concurso para o professor, então tive uma dedicação praticamente da minha vida toda profissional como docente aqui. Neste mês de abril, a instituição completa 30 anos. O campus tem uma longa história, quase impossível de recordar apenas em uma reportagem, mas possível de ser vista aos olhos daqueles que conhecem o campus desde a sua instalação. O que aconteceu há 30 anos atrás está se refletindo hoje. Nós tivemos não apenas o crescimento da oferta de cursos e dos níveis de cursos aqui pela universidade, mas toda a transformação que houve em Pato Branco e na região, no que se refere a empresas de base tecnológica, a melhoria de serviços, a pessoas vindo de outros lugares do Brasil, vindo estudar aqui e tudo o que isso representa para o desenvolvimento cultural da cidade. O campus faz aniversário neste dia 17. A data vai ser marcada por uma programação intensa. Haverá cerimônia na Câmara de Vereadores, homenagem ao ex-diretor-geral, professor Edmir Cittadin, apresentação de um teatro e o fechamento da cápsula do tempo da faculdade. É a primeira vez que nós estamos fazendo isso aqui no campus e resolvemos fazer de uma forma física, né? Existe a cápsula do tempo virtual, mas nós resolvemos fazer no modo tradicional e colocando ali fotos de todos os grupos, todas as pessoas que nós temos aqui dentro, vários cursos, vários setores administrativos. E nós queremos também, as pessoas estão escrevendo o que elas pensam que seremos daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos, quando a cápsula for revelada às novas gerações, a Isadora já deve ser uma engenheira mecânica com carreira consolidada. Por hora, ela é estudante do quinto período de graduação. A gente brinca e fala, nunca mais vai ter essa idade e nunca mais vai ser a primeira graduação. Então aqui a gente tem, faço parte também da equipe de teatro, daqui a gente tem o teatro, tem o coral, tem o pessoal da Holoduc, tem as atléticas, tem as meninas que fazem haste líderes. Então existem coisas fora do curso no campo para a gente participar e isso faz com que a gente consiga ter muito mais grupo, muito mais contato, ser muito mais social aqui dentro e isso é parte do que a UTF proporciona para a gente. Então além de um curso, além de uma graduação, a gente ser seres humanos melhores. Paras aquelasências E aí E aí E aí E aí